Você já se imaginou fazer um parkour no Roblox sendo um sapo ou sendo um pneu? Pois é, gente, o Roblox tá cheio de óbvios estranhos, mas nesse vídeo eu vou fazer o quê? Eu vou jogar esses jogos, gente, e eu vou jogar eles. E aí no final do vídeo eu vou fazer uma lista e classificar os melhores e os piores jogos que eu joguei nesse vídeo. Então, gente, já deixa o seu like e bora lá pro primeiro jogo. O primeiro jogo, gente, é o óbvio que você pode ser um coelho, literalmente. Olha só, bom, eu tenho velocidade pelo menos, acho que é uma coisa boa, né? Aqui tá dizendo, pressione o botão duas vezes pra ter pulo duplo. Ah, dá pra ter pulo duplo, pera, deixa eu testar. Ai, que tudo, gente, amei, vamos lá. O do coelho, pelo menos, é uma coisa normal, porque a gente ainda vai ver nesse vídeo os negócios estranhos. Ah, tá, se a gente pegar as cenourinhas, a gente consegue desbloquear novos coelhos, pelo menos que eu entendi. Nossa, gente, mas é muito de boa passar esse parkour, porque eu sou veloz e eu ainda tenho pulo duplo. Eu acho que vale a pena ser um coelho pra fazer a obra, né? Vamos lá, vamos tentar passar aqui. Gente, é muito rápido, eu tô chocada. Quanto será que custa um coelhinho novo? Vamos lá, vamos passar mais algumas fases, que eu quero ver se eu consigo desbloquear aqui. Vamos ver... Bunnies. Nossa, é muita cenoura, gente, 250. Eu peguei quantas? Eu não consigo ver quantas eu peguei? Gente, eu não sei onde é que eu vejo. Eu tô vendo que tem um botão de troll aqui, gente. Será que eu faço alguma coisa? Eu vou fazer uma trollagem nesse jogo, gente. Vamos aproveitar que tem um coelho aqui, eu quero ver a reação dele. O que é isso? Esse negócio de flying, um tornado? Eu consigo colocar um tornado em alguém ou vai pra todo mundo? Espera, eu fui trollada por mim mesma? Eu falei eu mesma, gente. Calma aí, não, eu quero ver outra pessoa. Calma, eu vou selecionar... Gente, eu vou selecionar esse coelho aqui. Não, mas ele tá parado. Ah, esse aqui, ó. Vamos colocar um jumpscare. Ou a gente mata ele? Não, deixa eu pensar. Eu vou dar um jumpscare pra ele. Nossa, eu só quero ver a reação. Comprei. Comprei. Será que foi? Meu Deus. Ele até travou. O coelho travou, gente. Ah, voltou a andar. Meu Deus do céu. Eu espero que ele não tenha se assustado muito. Ali, ó. Tem a setinha pra gente ver pra onde a gente vai. Gente, amei esse hobby de coelho, mas vamos lá pro próximo. Gente do céu, eu tô dentro de um pneu agora. Eu sou um pneu. E esse é o hobby do... Seja um pneu, gente. Não, eu tô falando... O Roblox tá virando um hobby de maluco aqui. Sério, eu nunca tinha visto um hobby tão maluco como esse. Antigamente não ia dizer não. Gente, olha eu ali dentro rodando. Misericórdia. Se fosse na vida real, ia ficar... É tão, querido, tanto rodado. Olha, eu não sei se muda essas fases aqui nesse hobby. Porque parece que é uma competição, né? Olha, tem bastante players no final ali. Parece que é um final. Não sei, gente. Vamos tentar chegar nesse final aqui. Ah, eu tenho que ter cuidado pra não ir ali no meio, senão já era pra mim. Será que se eu morrer eu... Não, acho que eu não volto do início, né? Tem uns checkpoints aqui, então acho que não. Gente, eu tô passando bem tranquilo até. Achei que ia ser mais difícil. Não vou falar que tá difícil, porque vocês sabem que quando eu falo que tá difícil, o negócio fica complicado. Eu tô falando, eu tô falando. Mas pode não ser conspira do meu universo, né? Oh, meu Deus. Ok, vamos lá, pneu. Vamos passar na vida louca. Nossa, eu nem vi o negócio, gente. Fui olhar lá pra cima, que eu nem passei nem metade daquela faixa lá em cima. Será que tem tempo? Eu acho que não, né? Mas eu não sei, tá um pouco confuso. Gente do céu, meu pneu saiu voando. Que isso? Ok, vamos lá, gente. Que eu sou guerreira, eu sou um pneu... Sou um pneu guerreiro, eu não desisto. Gente, eu não tô nem pegando as medias. Eu quero saber de passar, entendeu? Gente, começa a dar uns pulos muito altos. Calma, pera. Aqui, ele tem tipo... Ele parece literalmente um pneu de carro, gente. Ele dá uns pulos, assim, meio doido. Que não é normal. É uns pulos de pneu. Olha que outro de moeda. Peguei um monte agora, gente. Uou! Ai, meu Deus. Esse negócio tá me empurrando, tá achatando o pneu. Misericórdia, socorro, gente. Não consigo sair daqui. Ai, consegui. Vamos lá, será que eu consigo pular, gente? Consigo? Vai, força, pneu. Eu confio em você. Aê, passei, galera. Vamos lá. Tô no 42%. Uou! Gente do céu, eu tô descendo muito rápido essa ladeira. Tô sentindo que vai dar ruim daqui a pouco. Misericórdia, gente. Nossa! Eu pulei muito alto agora. Calma, vamos lá. Vamos acelerar, vamos acelerar. Nossa, agora eu quero fazer subir essa subida aqui. Vai, pneu, vai, pneu. Eu sei que você consegue. Eu sei que você consegue. Vai. Foi, gente, foi. Ó, tô no 50%. Ah! Tu caí. Caí. Morri. Morri, morrida. Morri de morte, morrida, gente. Aquelas, né? Vamos lá. Eita, jogou meu pneu pra trás. Vamos. Vamos, pneuzinho. Pneu naxa. Não, gente, eu acertei de inventar um nome diferente pro meu nome. Pneu naxa. Pronto. O do coelho era o quê? Coelhacha. Natasha Coelha, gente. Nossa, aqui tá difícil, hein? Aqui tá difícil. Quer saber, gente? Vamos pro próximo hobby. Agora eu sou uma coisa que eu não gosto, gente. Eu não gosto dessa coisa na vida real. Eu tenho favor. Comenta aí se você também tem. Que eu sou uma aranha, gente. Sim, eu sou uma aranha. A dona aranha subiu pela parede. Gozeiro. Jogadores móveis, blá, blá, blá. Pra fazer uma teia, clique com o botão esquerdo nos tijolos brancos. Ok. Eu consigo escalar? Não consigo escalar a parede. Que justiça. Botão esquerdo? Ah. Ah, eu acho que eu tinha que ter clicado antes. Pera, gente. Eu não sou uma aranha. Eu sou a Natasha Pan. Eu sou a Natasha Aranha. Pera, será que eu tenho que clicar nisso aqui, gente? Ué, por que eu não vai? Gente, eu acho que eu tava errando porque eu tava clicando com o botão direito. Por quê? Por que eu não consigo fazer teia? Gente, eu descobri por que eu não tava conseguindo fazer teia. O bloco branco era esse aqui. Nossa, gente, eu sou muito merda. Tá, e agora pra eu pular? Como é que eu pulo? Gente, eu quero sair daqui. Será que eu... Ah, entendi, entendi. Tá, gente. Tô aprendendo a ser uma aranha. Não é fácil? Agora eu pego aqui, desbloqueio. Ah, gente. Tô pegando jeito. Tô pegando jeito. Pra onde que eu tenho que ir aqui? Misericórdia. Não tá indo minha aranha. Calma, a minha teia tinha que estar menor, não teria? Não. Sobe. Gente, será que eu me impulsionei errado? Vai. Aqui. Gente do céu. Gente do céu. Minha teia não quer pegar. Calma. Eu vou ir pra cá. E vou ir pra cá. Meu Deus. Por que que não vai? Por quê? Meu Deus, calma. Gente, eu vou parar do outro lado. Aqui. Gente. Meu Deus, pera. Não, eu vou tentar de novo, gente. Vamos tentar de novo. Vai, aranha. Sobe. Aqui, aqui. Subiu, subiu. Aê, gente, peguei um checkpoint, ok? Gente. Caí. Eu quero voltar. Será que se eu der reset eu volto ali? Morri. Do nada, o maranhão é morto. Gente. Ah, tá. Eu tô aqui, eu tô aqui. Eu tô viva. Tchau. Tô pegando jeito. Tá difícil, tá difícil. Mas estou aprendendo. Mais um pouquinho, aranhazinha. Aqui, aqui, aqui. Foi, foi, foi. Nossa, gente. Ok. Eu tô gostando desse jogo aqui. Ele tá sendo um dos mais legais por enquanto. Agora eu tenho que ir nem qual, será? Naquele lá? Não, aquele lá tá muito longe. Gente, pera aí. Ah, não. Acho que eu tenho que ficar nesse aqui mesmo e tentar vir pra cá. Tá certo. Tá certo. Calma, eu tenho que vir por aqui. E boa. Agora sim, eu vou neste. Gente, tem que ficar se chacoalhando aqui pra aranha ir num lugar certo. Misericórdia, gente. Ai, misericórdia. Eu sendo o bicho que eu mais odeio nessa vida. Nossa, gente. Calma. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Aqui, aqui. Foi, foi, foi. Aqui, mais uma. Ai, gente. Eu mais bato nos lados do que passo. É muito bom. Por que tem horas que ela vai pra baixo e tem horas que ela vai pra cima? Não tô entendendo a física dessa teia aqui, não. Ok. A minha aranha não quer subir? Ah, subiu. Vai, aranha. Ah, eu tenho que vir mais pra esse canto aqui. Quanto mais pro canto eu for, mais subindo ela vai. Ah, agora eu tô entendendo, gente. Tá fazendo sentido. Mas, gente, vamos lá pro próximo hobby. Agora eu sou um sapo, gente. Misericórdia. O que que é isso? Ah, eu não consigo andar. Eu tenho que pular, gente. Literalmente. Essa barrinha aqui do lado, pelo que eu entendi, é o nosso... Quanto mais alto a gente vai pular, né? Ok, eu vou dar um pulo, gente. Já que o próximo checkpoint tá aqui. Peguei? Peguei. Ai, tem que pisar no checkpoint. Já não basta. Tem que fazer o pulo certo. Tem que pisar no checkpoint. Misericórdia. Vamos lá, gente. Sapanagem. Sapanagem. Eu vou criar nome de tudo pra mim aqui. Ai, eu vou ter que botar um pouquinho. Peguei? Peguei o checkpoint. Agora eu vou dar um pulão. Gente, que legal esse óbvio de sapo. Nossa, quase que eu caí ali. Então, eu tenho que voltar. Tenho que voltar pra pegar o checkpoint. Aqui tem uma plataforma. Tá, não sei se eu entendi, gente, que eu não mando os meus ingleses. Eu vou ter que ir pulando rapidinho aqui, ó. Ó, gente. Igual um sapinho. Pronto. Agora eu já posso dar um pulão. Ah, agora eu que enxerguei que ele dá, tipo... Uma mira, né, pra você ter uma noção de onde você vai pular. E agora? Nossa, do lado do meu sapo morrou. E não se esqueça que daqui a pouco a gente vai fazer a nossa lista, hein? Dos melhores e piores jogos que eu joguei nesse vídeo. Então vamos lá. Aqui. Pulei? Pulei. Ah, eu tava dando um teste só, gente. Agora que começa o lobby de verdade. Porque olha só, ó. Tem o fácil, o médio, o difícil, o muito difícil, o intenso, o horrível e o pesadelo. Eu não sei se eu chego no pesadelo, gente. Deixa a missão pra vocês chegar no pesadelo aqui do sapo. Vamos lá, sapanacha. Errei, errei, gente. Calma, eu vou ter que dar um pulo bem grandão. Tem outro pulo bem grandão. E outro... Não, não. Volta, volta. Checkpoint, 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 checkpoint. Peguei. Ok, vamos lá. Nossa, eu pulei direto no buraco. Parabéns. 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 Tá, mirar bem certinho lá no checkpoint. Quase que eu encostei no negócio preto ali. Tá, isso aqui tem uma esteira que a gente pode passear aqui, gente. Se eu não... Um sapo na esteira. Ó, eu tô pegando um jeito. Esse aqui foi mais fácil que o da aranha, pelo menos. Mas eu acho que nas fases difíceis deve ser muito difícil, gente. Porque se aqui não passa e eu tenho umas fases meio complicadinhas, né? Imagina lá na frente. Misericruza. Eu amei esse negócio. Eu morri. Eu amei esse negócio que ele joga a gente pro céu. Olha. Uau! Sapuador. Gente, amei, amei. Volta, sapinho. Aê. Vamos subir aqui. Gente, é um labirinto ali, será? Pula, pula, pula. Gente, olha, eu tô chegando no médio. Ai, eu sabia que não ia dar. Tô quase chegando no médio. No médio. É médio, sim. Gente, do nada, eu paguei na palavra sim. Calma. Uh, agora eu consegui. Aqui, checkpoint, checkpoint. Vamos chegar no médio, galera. Uau! E? Aê, gente! Passei! Nossa, imagina passar do médio pro difícil. Deixa o desafio pra vocês. Vamos pro próximo hobby. E antes de a gente ver o próximo hobby, você já sabe, né? Uh, uh, uh. Quem sabe, sabe. A galinha do like e de se inscrever aqui no canal, gente. Vamos lá. Estou no hobby agora de sejam uma cobra, gente. É isso. Virei uma cobra. Sou uma cobra roxa. Parece mais uma minhoca, gente. Olha a carinha dela, que bonitinha. Eu não gosto de cobra, não, mas essa aqui tá até que bonitinha. Isso aqui vai lembrar que esse joguinho que tinha no celular da cobrinha, gente. Que esse joguinho bem antigo. Bom, tem um checkpoint aqui. Vamos tentar passar. Óbvio. Gente do céu! Quando eu pulo, eu me arremesso toda. Eu morri? Vou morrer. Ah, eu sou de outra cor agora. Ok. Gente do céu! É mais difícil do que eu imaginei, porque o meu corpo... Ele não acompanha o meu pulo. Se bem que cobra não pula, né? Olha a outra, gente. Toda desengonçada. É muito estranho uma cobra pulando, gente. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Eu acho... Eu não sei se isso é possível. Olha, tem tipo umas esteirinhas aqui. Olha que legal! Tá, vamos pular nos cogumelos. Gente, olha o tanto de cobrinha aqui. Ai, eu tenho um pouco de agonia de mini cobrinhas, assim. Ai, me dá um pouco de... sei lá, gente. Não sei se eu gosto das cobras, não. Tá, o povo se jogou ali. Aviso, voltar, área tóxica. Ai, eu acho que a gente tem que subir aqui, ó. Ah, tem uma escadinha. Ok. Vamos lá, amigas cobras. Ai, ai, a outra me deu uma... Uma cobrada. Me deu uma rabada de cobra, gente. Eu não sei se existe isso, mas ela me deu uma rabada de cobra. Olha, a gente tá num pântano. Tá, ok. Vamos lá. Tem um rio tóxico aqui. Não é um lugar muito bom pras cobras, né? Que elas devem viver na natureza. E não no tóxico, no esgoto. Já viram aquela reportagem de cobra, assim, que sai pelo vaso, gente? Eu morro de medo. Mas geralmente é mais em fazendas, né? Essas coisas. Mas o meu maior medo é um dia ver um bicho desse saindo do vaso. Que horror, gente. Eu saio correndo. Eu nunca mais. Nunca mais venho no banheiro. Aquelas, né? Ok, gente. Chegamos num lugar aqui menos tóxico. Tem um laguinho. Ai, tem dois lugares pra ir. Eu vou. E onde foram, gente? Se todo mundo errar... Ai, meu Deus. Tem um negócio aqui que mata, gente. Meu Deus. Dado, gente. Meu Deus. Elas morreram tudo, tá? Fui, fui, fui. Agora, gente, como é que eu faço isso aqui? Será que eu tenho que pular lá embaixo? Vou pular aqui embaixo. Ai, aqui mesmo. Ai, gente. Olha, eu sou uma cobra até que inteligente. Eu tô verde. Em que momento eu vou ler de cor, gente? Eu não lembro. O que é isso? É agora. Pra onde eu vou? Ai, aqui tem outra esteira. Gente, que massa. Amei esse jogo, véi. Ok, vamos lá. E pra onde que eu vou agora? Eu fui pra minha morte. Parabéns, Natasha. Mas, gente, vamos lá pro próximo hobby que temos mais aqui, sim. Agora, eu acho que temos um hobby super fofinho, dentre esses que a gente já jogou, né? Esse e o do coelho são os mais fofinhos. Que é o hobby do cachorro, gente. Olha que bonitinho. Olha, com a linguinha pra fora. Gente, muito fofo. Bom, esse hobby aqui, ele parece ser fácil. E tem até um tempo ali que vai contar pra gente passar rápido. Então, vamos lá ver até onde eu chego. Gente, eu queria saber que tem como comprar, mas eu acho que tem que chegar no final do hobby pra conseguir ganhar. Eu não sei se isso aqui, essas vitórias, são tipo de fases. Gente, eu acho que tem que chegar no final pra conseguir ganhar. Nossa, mas tem muita fase. Olha, tem uma pessoa aqui nesse server que tá na fase 92, pra vocês terem noção. Então, é muita fase. Tem ali na frente, deixa eu ver, gente. Ai, é muito bonitinho a animação do cachorro andando, gente. O GC oficial que você pode usar em qualquer jogo. Ah, dá pra você comprar pra colocar no avatar, gente. Que bonitinho. Gente, comenta aí se vocês têm um cachorrinho de estimação, se vocês têm gato. Eu tenho um cachorro, gente. Na verdade, eu tenho dois. Eu tenho o Billy, que é o Lulu da Pomerânia. E eu tenho o Polenta, que é um pastor alemão, gente. Eu tenho esses dois. Ai, pena que não tem Lulu aqui pra comprar, gente. Senão eu ia gastar Robux pra ter um Lulu. Imagina um Lulu fazendo parkour, gente. Ai, são muito fofos. Vamos lá, gente. Vamos passando aqui. Nossa, mas só quem tem Lulu da Pomerânia sabe como eles são um terror, gente. Eu fui pegar o Billy e daí, meu Deus do céu, achei... Quem achou um bonitinho, né? Um anjo. Só que não, gente. O bicho, ele come tudo. Ele distrai tudo. Ai, agora? Como é que eu vou saber? Porque ele é daqueles que não mostra, sabe? Não dá pra fazer aquele bug de olhar por baixo. Tá, não é amarelo nem o verde. É o azul? É o azul. Comprar invencibilidade. Não, gente, não compensa, não compensa. Ah, eu posso comprar a vitória. Ah, mas é sem graça, né, gente? O legal é jogar. Olha, eu achei esse parkour bem fácil até. É um parkour normal, só que a gente é literalmente um cachorrinho andando de boa fazendo parkour no Roblox. Eu amei. Mas, gente, vamos lá agora pra minha lista que eu vou fazer aqui pra ver qual foi o melhor jogo e qual foi o pior jogo que eu joguei aqui. Então, bora lá. E temos aqui o nosso quadro, gente. Como são seis jogos que eu joguei, eu tive que repetir duas aqui. Então, temos aqui o melhor, divertido, ok e poderia ser melhor. Vamos começar com o de baixo, né, gente? Do pior pro melhor. Assim, o que eu achei que poderia ser melhor é o do cachorrinho, gente. Porque o jogo é basicamente só ser um cachorro. Eu acho que o Rob podia ter alguma coisa a ver com coisas que cachorros fazem e tudo mais. Agora, o ok, eu acho que eu vou dar... Eu acho que eu vou dar o do coelho, gente. Eu achei bem ok. Ele não tem muita coisa pra fazer, é só você ir passando mesmo. Então, eu achei ok. Agora, o divertido, galera. Eu acho que eu vou colocar o da cobrinha, que eu achei bem divertido, bem engraçado. E eu vou colocar o do pneu, gente, que eu achei bem engraçado também. Ele vai bem rápido, né, e tudo mais. E os melhores que sobraram aqui são o jogo da aranha, gente. Eu amei o jogo da aranha. É bem difícil, mas quando você pega o jeito, fica muito legal. E o do sapo, gente, que apesar do jogo ser bem simples, eu achei muito divertido. Mas, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. Use meu seu código de panda quando for comprar robux ou prêmio. É isso, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.